Danilo Brito e seu grupo, vamos para o vídeo Quanto tempo, hein? Vale tudo de Jacó do Manolim É, isso é um partido alto Engraçado que... Bom, você seja muito bem-vindo ao canal dos amantes da música feita de coração Eu, aqui, Danilo Brito, estou muitíssimo disposto a lhe apresentar o que temos de melhor na nossa cultura E eu quero compartilhar uma coisa com vocês, uma coisa curiosa É um videozinho que estava perdido, eu nem lembrava sinceramente disso O meu amigo Paulo, que vai aparecer nesse vídeo que eu quero compartilhar com vocês É o violão de sete cordas Ele falou, Danilo, você lembra disso e tal? Caramba, mas... Quanto tempo isso, hein? Que bons tempos Isso foi no programa da Inizita Barroso Eu devia ter uns 15 anos nessa época Era um regional que tínhamos de garotos E nesse dia, especialmente, era dia das crianças E estávamos vestidos muito à vontade Como se estivéssemos em casa, numa roda de choro Levamos isso no programa da Inizita Barroso Grande Inizita Barroso Que prestou trabalhos, grandes serviços à música brasileira E eu rendo aqui as minhas homenagens a ela Inizita que viajou o Brasil nos anos 1950 Dirigindo um jipe Pesquisando sobre a música brasileira A música regional, a música caipira E trouxe tudo isso para o grande público Em seu programa de TV Ela tinha uma voz forte, cantava bonito Ela trazia essa força da terra Um repertório sempre muito bonito Enfim Eu, antes desse vídeo que vocês terão a oportunidade de assistir Eu havia estado muitas vezes no programa dela Nesse programa em particular Como eu disse, era uma... Era dia das crianças E ela sempre muito preocupada com isso Com a formação cultural dos jovens Então, ela nos convidou Então, ela nos convidou Um grupo somente de jovens Ali O Paulo, sete cordas O Felipe Neto Do grande Nelson Galeano Balói De quem eu já falei bastante aqui nesse canal E nunca é demais O Rafael Toledo De Pandeira Mas veja só que regionalzinho Tão afinadinho Tão ensaiado, né? Pois é Tocamos o Vale Tudo De Jacó do Bandolim E vocês reparem uma coisa Que a plateia sempre muito entusiasmada Sempre aplaudia A plateia Era uma plateia muito ligada à música Sabe? Quando a gente fazia uma frase Outra um pouquinho mais diferente Assim A plateia reconhecia isso Aplaudia no meio Era interessante Era aquele público Quase cativo Assim, do programa dela, né? Sempre tinha o auditório As pessoas muito entusiasmadas Mas tem uma coisa interessante Que no meio desse auditório Tem um senhor Que vocês poderão notar Ele não tem, assim, uma reação Muito, muito, assim Entusiasmada E as pessoas estão lá Aplaudindo O que acontece é o seguinte Era um homem muito rigoroso Muito exigente com a música E com os músicos também Ele estava sempre Sempre observando Se estava tudo certo Se estava agradável Se os instrumentos estavam afinados E ele falava para mim Dá um agradozinho Nessa corda No lar do bandolim Eu não falava o lar Falava a segunda Ou a quarta Ou alguma coisa assim Ou o bordão E esse era meu pai Demócrito Brito E aí está Falei dele Há poucos dias aqui no canal Apresentando a viúva assanhada A composição dele E que eu apresentei aqui Tocando violão Ao lado do grande violeiro Lucas Campassi Eu quero mandar um abraço A todos vocês Que nos acompanham aqui Marisa Marisa Ramos Que está Não sei onde ela está agora Ela viaja o mundo Por aí agora Mas é uma querida amiga Que nos acompanha Desde sempre Sabe E é uma espectadora Aqui deste canal Muito frequente Com seus comentários Eu quero mandar um grande beijo Para ela Inclusive Ela comentando sobre esse vídeo E se emocionou Puxa que tempo bom Quantas coisas aconteceram Nesse tempo É verdade E aqui Tenho a oportunidade De mostrar para vocês Um pouco disso Ah E tem uma coisa Muito importante Inscreva-se neste canal Dos amantes da música Feita de coração Rumo a 100 mil inscritos Vamos mostrar A força da verdadeira música Que beleza E como prometido Aqui está O disco novo Aqui na descrição Vou deixar o link aqui O disco com o grande bandolinista Norte-americano David Griezmann Chega essa hora Dá molesta David Griezmann Uma lenda Da música norte-americana Quem acompanha os nossos posts Já está por dentro Mas farei vídeos Falando especificamente Sobre esse álbum Sobre David Griezmann Música norte-americana Música brasileira Essa ligação Que nós criamos Enfim Bom, então fique com Vale Tudo Partido Alto Composição de Jacó do Bandolim Jacó que completou 106 anos de nascimento Há pouco tempo É que comemoramos aqui Não é? Um grande e forte abraço Agradecerem todas as crianças Do Brasil É o Danilo Brito E seu grupo Vamos, Danilo Muito obrigada, Danilo Que bom receber você Normalmente aqui no Viola Graças a Deus Então nós que temos que agradecer A você Que se preocupa com tanta coisa Inclusive com nós E querendo aproveitar a oportunidade Queremos mandar um abraço Para todas as crianças Do nosso campo Que salva Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL